E aí galera, tudo bem com vocês? Olha, já estou dentro de São Paulo, eu estava na estrada agora há pouco e já estou indo lá para o ano produtora. Hoje é quinta-feira, ok, dia 10, se eu não me engano, 12h30 da tarde, ok, já comi, agora eu estou indo lá, gente, produzir o meu segundo álbum. Gente, acabei de chegar aqui na One Produtora, estou aqui subindo as escadas, ok, vai ser muito, muito incrível, gente, vai ser muito legal essa produção. Olha quem está aqui comigo, Maurício. Bora começar a tirar o alvo. Bora, vai ser demais, né Maurício? Gente, vai ser top demais e eu vou mostrando uns pedacinhos para você, beleza? É... E aí na pegada do... das referências. Da primeira música de ouvir o verso. É... E aí fica só um vidro eletrônico e aí a guitarra. Gosto pra cana. E esse vidro quebrado é um vidro, tipo, o que é assim? É um vidro de... é uma janela, é uma xícara, um pote, um copo? Tinha pensado, tipo, num espelho, assim, sabe? Num espelho? É, seria um... Deixa eu ver se, acho que... O que representa isso? Representa porque está começando a... As coisas estão começando a dar errado, né? Entendi. É, sabe, essa ideia do vidro quebrado que está mostrando que as coisas estão começando errado, que é a que a música de antes mostra também, né? Essa preocupação. Aham. Então, a ideia seria isso, do vidro quebrado. Gente, já faz um pouco mais de uma hora que eu estou aqui no estúdio. Já decidimos a primeira música que vamos produzir. Já estamos produzindo. Maurício e o Rafa estão lá dentro com os instrumentos. Gente, eu estou muito feliz. Está sendo incrível. Tudo que eu sempre conheço, vocês já viram, né? Alguns pedaços. Está sendo muito legal, gente. Estou beijando muito para... Ou pode relembrar um coração agora bem? Não pode, de certa forma. Porque o refrão fala disso, né? E para a gente pesar mais ainda, a gente pode fazer essa intro. É, em vez de tirar o vidro quebrando e colocar... Não, vai colocar o tipo... É. É. Tá bom? Tá aqui. Para mim, de resto, é isso. Para mim, tá ótimo. É que o primeiro eu subi a nota, mas eu falei... Eu errei a nota. Está vendo? Uhum. Olha o que vai. Falei a verdade. Verdade. Eu queria eu com vermelho... Ou com verde ou com amarelo. É que é estranho. É. Boa textura. Ah, tá. Pode ser. Voltar no tempo seria ideal. É. É. Vai ficar bem amando. É. Voltar no tempo seria ideal. Voltar no tempo seria ideal. Voltar no tempo seria ideal. Tá meio bom. Vamos ver. Botei, botei. Voltar no tempo seria ideal. Fez também fechando seria. Voltar no tempo seria ideal. Ah, deixa eu cantar depois. Voltar no tempo seria ideal. É. É um, dois, três, um, né? O finalzinho é um, dois, três e não entra. Ah, toca aí. Toca aí. Acho que agora vai. Voltar no tempo. Tá, foi quase. Tá, tá. Cara, que animal. Uhum. Se pra tocar no show também você anima. Nossa, vai ter. Tá, tá? Tchau. Obrigado.